Um incêndio atingiu uma loja de bestas de carros no bairro do Viandeiro, em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos do Rio, no começo da tarde deste sábado. Os bombeiros isolaram um trecho da RJ 140 para combater o incêndio. O trânsito ficou em meia pista para motoristas que seguiam no sentido do Rio de Janeiro. Imagens mostram o momento do incêndio e o desespero das pessoas que passavam no local. Parado, a gente está aqui, parado. Quantos bombeiros estão vindo aqui na frente? Jesus! A loja cheia de carro, com gás. Está explodindo tudo. Meu Deus do céu. Olha aí, nervosos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio aconteceu em uma loja de peças de carros na RJ 140, em São Pedro da Aldeia. O fogo foi de grande proporção e deixou a loja totalmente destruída. Segundo os agentes, a situação no local, por volta das 14 horas, já estava controlada. Não há relatos de vítimas no incêndio. A Defesa Civil de São Pedro da Aldeia foi acionada no local para realizar uma avaliação em relação ao prédio. A perícia também foi acionada para tentar identificar a causa do incêndio. O caso foi registrado na 125 DP de São Pedro da Aldeia, onde será investigado. O caso foi registrado naCloud 13040, em São Pedro da Aldeia. O caso foi registrado na rede, onde será investigado na década. A impertas場ущo em準äft presentation da Aldeia. A chemistsão negativos, o caso foram registrado na cidade em terminize. O caso foi registrado na��via do incêndio.